Preste atenção agora nas coisas que eu vou contar A história desse homem é também a desse lugar Ele veio de mansinho, trata todos com carinho Você tem que conhecer, seu abraço tem calor É um homem de valor, como os fortes devem ser Quando eu falo em Raimundo, eu falo de você Ele é igual a todo mundo, que trabalha e quer vencer Raimundo, eu vou contigo Tu tens a força, tu tens a alma, tu és amigo Raimundo, eu vou contigo Tu és firmeza, tens a grandeza no coração Somos força de vontade, faça chuva ou faça sol Um abraço, uma saudade, uma luz, um farol Meu estado é meu chão, minha história, meu abrigo Em cada casa, um irmão, um amigo Raimundo, eu vou contigo Tu tens a força, tu tens a alma, tu és amigo Raimundo, Raimundo, eu vou contigo Tu és firmeza, tens a grandeza no coração Eu vou contigo Obrigado.